E a gente já está de volta, antes de eu voltar lá, para a gente finalizar a gastronomia de hoje junto com a Natália, eu quero mandar um abraço para algumas pessoas aqui da nossa fanpage, que estão interagindo com a gente. Ontem a gente não pôde conectar, a gente teve um probleminha aqui, a gente não conseguiu conectar a nossa internet, então eu quero mandar um abraço especial para a Juliana Franco, que sempre está curtindo aqui as nossas fotos, Tiago Henrique Rodrigues, a Dona Maílza Barbosa, que participou aqui na semana passada para estar falando sobre o livro infantil, ela que é escritora, Carol Barbosa, deixa eu ver aqui mais um pessoal, Elisete Fonseca, Lucas Sisk, Patrick Moraes, a nossa querida patroa, Cirlei Cunha, que também está sempre participando aqui com a gente, a Luciana Cober, Rosimara Silva, Mazilda Silva, que é a minha mãezinha, que está sempre participando, e todos vocês aí que estão sempre ligadinhos com a gente, participando aqui da nossa fanpage, interagindo com a gente, né? Um abraço especial para você. Bom, eu quero aproveitar também e dar umas notinhas aqui para vocês, para deixar vocês antenados aí no que está acontecendo em Itajaí. Acontece, né? Está aberta já a exposição Arestas e Porto de Partida. Ela abriu no dia 19, iniciou dia 19 de abril de 2013, às 19 horas, e segue até dia 19 de maio de 2013, né? Agora, de segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas, na Casa da Cultura Didi Brandão, que fica ali localizado na Rua Ercílio Luz, 323 em Itajaí. É uma exposição de artes, né? Eu acho que arte, cultura, lazer é sempre bem-vindo, faz bem para a gente, acho que vale a pena conferir. Às vezes você está aí, não tem o que fazer, acha que... Como a gente sempre fala, o pessoal costuma dizer que Itajaí tem poucas coisas, poucas coisas para a gente fazer. Na verdade, não tem, não. Acho que a gente é que não prestigia tanto a nossa cidade. Está na hora de a gente começar a prestigiar mais, né? Quero também falar para vocês a questão, o Museu Etnológico lá da Itaipava, né? Ele passou por uma... Ele recebe melhorias. Não sei se você já conheceu. Se você não conheceu, é uma oportunidade de você estar indo até lá, no bairro Itaipava, conhecer o Museu Etnológico... O Museu Arqueológico, perdão, eu falei Etnológico. Arqueológico da Itaipava, né? Ele está passando por melhorias ali, é muito legal. Tem uma história da antiga ferrovia que passava por lá. Gente, é muito legal, né? Tem um conteúdo bem bom para você conhecer. Tem uma academia ao ar livre ali junto, que está sendo toda reestruturada. É bem legal. Outra dica que eu quero dar para você é que já iniciou as votações, né? Para a escolha da Rainha do Colôno 2013. Essas votações, elas podem ser feitas através da internet para eleger a Rainha da 31ª Festa Nacional do Colôno. A votação é eletrônica popular, segue aberta... Na verdade, não, perdão, ela não abriu. Ela vai abrir no dia 24 de maio, ainda não abriu não, gente. Vai ser dia 24 de maio, inicia a abertura da votação. Você pode votar através do site festadocolono.com.br. Os internautas entrando lá vão conhecer as candidatas, se você ainda não conhece. E pode votar através do site lá. São 17 candidatas concorrendo a este título. Todas as meninas aqui da nossa região, especialmente lá da região da Itaipava. O pessoal já envolvido com essa parte mais rural da cidade. Quero falar também para você, gente. Você já pensou, hoje é terça-feira, já programou aí a sua refeição, o seu cardápio até o fim dessa semana? Que tal comer mais um peixinho, valorizar... Hein, Nath? Que tal valorizar mais um peixinho, Nath? É maravilha, né? É, né? Peixinho com proteína bem leve, com pouca gordura. Fácil de fazer, fácil de coxão. Então, já que a Nath ainda aprova, olha que legal. O Caminhão do Peixe, que é um projeto da Secretaria de Pesca aqui no município de Itajaí, em parceria com o Sindicato das Indústrias da Pesca, está nessa semana, já divulgou hoje o seu cronograma para esta semana, que ele estará em alguns pontos da cidade. O Caminhão do Peixe fornece pescado bom e barato para você. Então, eu vou passar rapidinho só alguns pontos que ele vai estar estacionado nesta semana, né? Hoje, terça-feira, foi o primeiro local escolhido para abrir. Ele está na Fazenda, no bairro Fazenda, na Rua Abraão Bernardino Rocha, em frente à escola Guilhermina Miller, ali, Guilhermina Agusti Miller. Você pode estar indo até ali, comprar o seu peixe, né? Ainda dá tempo, tá? Só corre lá que ainda dá tempo. Ele fica lá estacionado até o fim da tarde. Amanhã, quarta-feira, a realização do programa vai estar, desse projeto, né? Do programa Caminhão do Peixe, contempla os moradores do bairro Cidade Nova, e vai estar estacionado no pátio da Igreja Católica Nossa Senhora de Fátima, na Rua Gílio Cunha. Na quinta-feira, o caminhão segue para a área rural do município, e se posiciona lá na comunidade do quilômetro 12, em frente à Igreja do CI, Centro Evangelístico de Itajaí. Sexta-feira, é a vez de beneficiar o bairro Dom Bosco. Lá no Dom Bosco, né? O Caminhão do Peixe fica na Rua José Gal, em frente à Igreja do Parque Dom Bosco. Ela é a Igreja e o Parque Dom Bosco. E para finalizar a agenda da semana do Caminhão do Peixe, no sábado, dia 27, o ponto de venda será no bairro São João, com o veículo estacionado na Rua Indaial, junto ao pátio do Alto Posto Tomil, em frente à distribuidora Aldri. Bem facinho de você encontrar, bem fácil de achar. Não tem desculpa para não se alimentar bem, não é mesmo, Natália? Não. Não tem desculpa. Ele fica estacionado diariamente nesses pontos que eu passei para você, essa semana, das 8 horas, e segue vendendo os pescados, a comercialização de pescado até as 18 horas. Gente, vou agora lá para a cozinha, continuar lá com a Natália, tá? Um grande abraço aí para vocês que participam com a gente, que estão interagindo aí com a gente. Vamos lá, Natália? Vamos lá. Vamos finalizar isso. Então, na verdade, eu já tenho um prato montado aqui para o pessoal em casa. Ótimo. Eles vão voltar assim. E assim, ó, como eu já expliquei, quando você for empratar, sempre o principal tem que estar voltado para quem está, né? Então, para o pessoal que está vendo em casa, é assim, tá, gente? Olha, gente, que lindo. É assim que você vai receber o seu crepe. Seu crepe funcional, né? Seu crepe de aveia. Já com o coco queimadinho. Isso. O coco queimado está por cima, está fazendo uma brincadeirinha no prato, mas ele traz todo um novo sabor, né? Que a gente não está acostumada a comer junto com o salgado. Eu vou montar um crepe aqui só para o pessoal ver em casa. Dá vontade, Natália. Então, assim, gente, pica o queijinho com as cebolinhas, as nozes, tá? Recheia o seu crepe. Esse aqui já tem dono, tem alguém desesperado, louco para comer esse crepe aqui, né? Ah, o Fernando? Esse ali é ele. É o Adolfinho, Adolfinho. Então, você monta ele assim, gente, ó. Ele fica, tá? Muito lindo. Fica de ladinho assim. O chutney, Adolfinho, consegue pegar ele? Só para o pessoal ver em casa como ele fica, ó. Fica bem cozidinho o... Ele está descendo. Fica bem cozidinho o abacaxi. O coquinho queimado também. É muito rapidinho de fazer, ó. Por isso que ele queimou. É um minutinho, porque não vai nada de gordura. A própria gordura do coco, né? E faz um aroma caramelo. Muito gostoso. Muito bom, gente. Eu espero que você goste, eu espero que o pessoal goste da receita em casa. Lembrando sempre que pode estar mudando, pode estar substituindo ingredientes. O importante é a ideia de estar se alimentando de forma saudável, de estar introduzindo novos ingredientes, de estar mudando, mudando os hábitos alimentares para ser mais saudável. Natália, deixa o teu contato para quem está em casa. Então, o telefone é 9978-8689 e a minha página no Facebook é a Natália. a Santa, Natália, a Santa, tudo junto. E a fanpage da minha empresa, do buffet de eventos, personalizado. Inclusive, trabalhamos com toda essa linha de... Porque a gente personalizar é exatamente isso. É dar a cara que você quer, claro, para o seu evento. Se você quer fazer um evento saudável, também podemos fazer isso. Olha que legal. Você quer fazer... Porque criar é a minha paixão, né? Tanto minha quanto do meu sócio. Então, você pode também estar visitando a fanpage da Chetua, né? Chetoy, eventos, personal chefs. E curtindo as nossas produções. Enfim, entrando em contato, se quiser. Aulas personal de comida saudável, de estar, quem sabe, introduzindo uma alimentação diferente na sua casa, na sua família, na sua empresa. É só entrar em contato, que estamos aí para criar um cardápio maravilhoso para você. Ótimo, Natália. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente, por preparar mais uma delícia para a gente provar aqui. E ensinar o pessoal de casa, né? Eu já vou me despedindo de vocês, né? Hoje, terça-feira, a gente encerra mais um Viva Bem. O programa reprise às 8h30 da noite. E amanhã, quarta-feira, às 2h30 da tarde, eu espero por você aqui na MCATV, canal 6 da Via Cabo TV. Ou pelo site tvmca.com.br. Agora eu vou provar. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá?